Todo mundo quer saber como cuidar de uma cicatriz e você, assista esse vídeo até o final se quer ter uma boa cicatrização. Está gostando dos meus conteúdos, dos meus vídeos? Então não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar esse sininho, curtir, comentar e compartilhar. Antes de começar, quero deixar bem claro que essas são as orientações que eu dou para as minhas pacientes e meus pacientes e cada médico tem a sua própria orientação. Além disso, pode ser necessário mudanças na conduta de acordo com a evolução de cada cicatriz. Por isso não tente cuidar e tratar da sua cicatriz sem uma avaliação e orientação médica. Existem três princípios que gosto de passar para os meus pacientes que interferem numa boa cicatrização. ferida operatória limpa proporciona um bom processo de cicatrização. nenhuma ferida operatória gosta de ficar suja e úmida no pós-operatório. Os curativos podem variar muito de cirurgia para cirurgia, de cirurgião para cirurgião, de paciente para paciente. Mas ferida com secreção em geral deve ser limpa e deve ter o curativo trocado com frequência. Não passe nada sem autorização do seu cirurgião. Geralmente eu oriento o uso apenas de soro fisiológico, mas muitos casos liberam água e saponete neutro. Pumadas e curativos especiais são caros e o mau uso pode sim prejudicar a cicatrização. Não faça nada sem uma boa orientação. Hidratação. Depois que a ferida operatória já fechou, ela ficará por um tempo em processo de cicatrização. Pode ficar vermelha, pode ficar escura, pode roçar, pode doer, pode ficar alta, afundada. Todas essas alterações possuem um tratamento específico com pomadas, cremes, luz pulsada e até laser. Mas tem um tratamento que é comum em todos eles. A hidratação. A pele precisa de um ambiente ideal para se restaurar. E a hidratação é fundamental. Cuidado. Não pode usar qualquer hidratante de pele. Muitos não foram feitos para isso e podem até gerar dermatites. Existem cremes específicos para essa hidratação ou até mesmo óleos que podem ajudar. Esses cremes podem ser enriquecidos com vitaminas e substâncias que aceleram esse processo de cicatrização e restauração da pele. Importante saber que não existe creme mágico que serve para qualquer e toda cirurgia. 3. Proteção solar. Se você quer ter uma boa cicatriz, não tome sol. O sol é um dos grandes vilões de qualquer cicatriz. Até antes de uma cirurgia ele pode desgastar mais a pele prejudicando uma cicatrização adequada. E no pós-operatório realmente pode influenciar negativamente a cicatrização. Uma das consequências mais comuns na cicatriz, que não é só da cicatriz, é a hiperpigmentação. Ou seja, a cicatriz fica mais escura. Até mesmo tomar sol em outra região do corpo pode interferir na cicatrização. Então, se você quer ter uma boa cicatrização, não tome sol. Use protetor solar, roupas com proteção solar, fique na sombra, se cuide. E não existe um tempo ideal para se proteger do sol. Recomendo sempre que siga as orientações do seu médico, do seu cirurgião. Por hoje foi isso. Espero ter ajudado. Obrigado. 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 Obrigado.